E aí, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como escolher um tênis corretamente, ok, pessoal? Escolher um tênis não basta você escolher um modelo que você gostou, achou bonito e comprar, pessoal, não é assim, sabe? Porque existem tipos diferentes de pisada e eu vou mostrar aqui para vocês, vou explicar para vocês agora, ok? Existem três tipos de pisada das pessoas, basicamente, né? A pisada neutra é quando você está relaxado, você está olhando para o centro e você pisa e você olha para o seu pé, você vê que a ponta do seu pé está reta, está toda alinhada para a frente. Então, essa é a pisada neutra, pessoal. Tem a pisada supinada. A pisada supinada é quando você está relaxado e fica em pé e a ponta dos seus pés está um pouco mais virada para o centro do seu corpo. Então, ela está virada para o centro, ok? Chama-se supinada. A neutra é quando ela está reta, a supinada é virada para o centro e a pronada é quando ela é virada para extremidades do corpo, para extremidades viradas para a extremidade, ok? Então, é isso, pessoal. Existem três tipos de pisadas. Como é que você vai descobrir qual é a sua pisada? É só você ficar de pé, relaxado, ficar de pé e olhar para o centro e dar uma olhada como ficaram os seus pés. Se o seu pé está reto, é neutra. Se ele está um pouco virado para o centro do seu corpo, é supinada. Se a ponta dos seus pés está virada para as extremidades, ela é pronada, ok, pessoal? Então, você precisa identificar qual o tipo de pisada que você tem. Depois que você identificou qual é o tipo de pisada que você tem, pessoal, você vai procurar o seu calçado, ok? Então, você vai aqui na loja da Asics, você vê aqui a calçada feminina ou masculina? No caso, é masculino, né? Então, vamos lá, pessoal. A gente vem aqui em calçados e você pode ver que tem uma ampla gama de possibilidades de tênis. Tem tênis feitos apenas para academia, tênis para futebol, tênis infantil, tênis para quadra, que vai tanto de tênis quanto quadra de tênis, quanto quadra de vôlei, quadras em geral, quem joga peteca, squash, essas coisas. Tênis para corrida, tênis para esporte style, que eu acho que é tipo um meio de caminhadas, corridas, uma mistura dessas coisas, né? Passeio, tênis para quem joga tênis, né? Tênis para trilha e tênis para vôlei, ok, pessoal? Então, acho que não vale a pena você comprar um tênis para futebol, sendo que você vai caminhar, né? Agora, se você quer comprar um tênis para corrida e você só faz umas caminhadas, eu acho que não tem tanto problema. Mas se você comprar um tênis para futebol, sendo que você vai correr, acho que não faz tanto sentido, né, pessoal? Então, você, por exemplo, se identificou o tipo de esporte que você quer. No caso, é running, né? Running é corrida em português. Então, você vai clicar aqui nesse link aqui, onde tem tênis para corrida. Você vai ver uma infinidade de tênis aqui, né, pessoal? Imagina que você identificou que a sua pisada é mais puxada para a pronada, né? Então, entre essas três pisadas, pessoal, tem alguns tipos intermediários, que seria neutra supinada, que o pé não é nem reto e ele também não é nem apontado para o centro. Ele é uma mistura entre os dois, entendeu? Ele é só um pouquinho apontado para o centro. Então, seria neutra supinada, né, que também pode usar pessoas que têm a pisada neutra e supinada também podem escolher esse tipo de tênis, ok, pessoal? E também tem a neutra pronada, por exemplo, também, e a pronada, né? Então, tem uma mistura entre elas. Então, quando você for procurar o tênis que você quer, vai ter um indicativo, né? Então, vamos lá, pessoal. Imagina que eu escolhi um tênis e a pisada é pronada, né? Então, vamos lá. A gente vai vir aqui em calçados de corrida, né? E a gente achou aqui, por exemplo, esse tênis Asics Magic Speed 2. Vamos clicar nele, né? Clicando nele, pessoal, a gente vai ver aqui as características. Clicar aqui embaixo, ó. Sempre ver as características do tênis, né? Diferentes sites têm as características que ficam em lugares diferentes, ok, pessoal? Então, você tem que procurar isso, procurar as características. Aqui vai ter toda a ficha técnica, né, do tênis e aí você pode ver se é exato para o que você quer, ok, pessoal? E aqui tem o tipo de pisada, que é o mais importante, ó. Pisada neutra supinada. No caso, a pisada que a gente escolheu foi pronada. Então, pessoal, não adianta eu comprar um tênis para pisada neutra supinada, que esse tênis vai fazer mal para a minha coluna, vai fazer mal para o meu joelho, ok, pessoal? Então, a gente tem que voltar e procurar outro tênis. Aqui, ó, eu achei esse tênis Asics GT100011, né? Então, vamos ver qual tipo de pisada ele tem, né? Então, eu achei bonito esse tênis, né? Vamos ver aqui as características. E a gente vê aqui que o tipo de pisada é pronada. Então, pessoal, eu já achei o tênis para a minha pisada. E aí, eu sei quais tênis eu posso escolher, ver vários modelos que tenham pisada pronada, e eu vou escolher um tênis que é melhor para mim. É importante você escolher um tênis de acordo com a sua pisada, pessoal, porque isso pode dar problemas nas articulações, problemas de coluna, né? Problema de estabilidade. Então, pessoal, é bom você saber o tipo de pisada, as características do tênis, ver toda a ficha técnica do tênis, né? E também o estilo de coisas que você vai fazer, né, pessoal? Então, é isso. É basicamente te ajudando a escolher o tênis. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, ok? Muito obrigado, pessoal. Até mais. Tchau. 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 Tchau.